Presidente, vereadores, comunidade que está aqui na galeria, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, internautas, uma boa tarde a todos. Quero começar a minha fala aqui sobre um assunto lá também do Jardim Imperial. Estive lá essa semana, fui procurado por alguns moradores e nós estivemos lá vendo o problema ali no Jardim Imperial, em duas ruas. Pode colocar a foto, por favor? Essa foto ali é na rua Darcy José de Farias, teve um morador que nos procurou, ele estava de bicicleta, caiu lá e aí a gente foi lá ver esse buraco, inclusive estava chovendo no dia e a gente fez aí a solicitação à Prefeitura e à Secretaria de Infraestrutura que faça manutenção ali. Infelizmente, está muito ruim o local, estive vendo lá, acompanhei de perto, estava chovendo nesse dia e a gente fez o ofício pedindo ali manutenção na rua Darcy José de Farias. Próxima foto. Nessa foto também é marginal, a entrada ali do Parque Imperial e teve várias reclamações, moradores, as pessoas que utilizam a escola, pessoas da escola também que eu estive conversando lá. E qual foi a reclamação? Vocês estão vendo ali aquele mato? É um terreno da Prefeitura e já quase que aconteceu o acidente ali com os carros devido ao que ele mata porque não tem calçada e as crianças quando saem da escola, ela precisa adentrar a rua e aí corre o risco de ser acidentada. Então, estive olhando lá, vendo realmente o local está precisando de uma limpeza, precisando que a Prefeitura faça manutenção porque é próximo da escola. Então, os moradores me ligaram, fui lá e verifiquei que realmente precisa dessa manutenção. Liguei para o pessoal da Prefeitura, fiz um ofício e estou aguardando aí que em breve seja feita a manutenção ali no Parque Imperial, na rua Darcy José de Farias e na Avenida Marginal próximo à escola do Jardim Imperial. Próxima foto. Também estive no Conjunto Araucária. Conjunto Araucária, o asfalto também ali está em péssimas condições, já fiz dois ofícios, estou marcando com o secretário e o pessoal responsável para ir lá verificar. Provavelmente essa semana nós estamos lá porque é um risco também. Esse ônibus aí que vocês estão vendo é o ônibus que pega as crianças e levam até a escola. Quando ele está entrando no bairro, ele está saindo. Quando ele está entrando, corre o risco de ele, porque ele tem que desviar do buraco, ele entra contra a mão para poder desviar do buraco. Então, já também houve ali um risco de acidente de carro que está saindo e ônibus que está entrando. Então, eu fiz esse ofício e espero que em breve a prefeitura esteja fazendo a manutenção ali para os moradores do Conjunto Araucária. Quero também agradecer pelos moradores terem me procurado. Estivemos lá conversando e vendo a situação. É uma situação realmente que precisa ser feita, ser feito algo. Próxima foto. Essa foto é durante a semana, estive lá no Parque Melô conversando com o Hermos, ele é morador lá do Lago Azul. Estivemos andando no bairro conversando com alguns moradores, fazendo atendimento. E ele me procurou também a questão do Lago Azul, a questão da manutenção da quadra, pintura. Nós estivemos conversando e também estamos aí tentando ajudar para que a prefeitura faça essa manutenção também na quadra do Lago Azul e também a pintura. Próxima foto. Essa foto é na rua Major José Alderinho de Moraes, o Padeco, que ele fez o pedido para a gente. Tem o pedido pelo 0800 e nós também enviamos um ofício à prefeitura para que verifique, a Secretaria de Meio Ambiente verifique aquela árvore que está seca para, se houver possibilidade, fazer a remoção. Porque como ela está seca, está caindo galho na casa, às vezes o morador passa e cai galho, então, e também está ali bem em frente ao portão do Padeco. E a gente fez essa solicitação, esperamos que a Secretaria de Meio Ambiente verifique e veja a possibilidade de retirada, porque se a árvore está seca, nada impede que ela seja removida. É só constatar e fazer o laudo, porque tudo precisa de laudo. Então, constatou que a árvore está seca, então, provavelmente será feita a retirada da mesma. Próxima foto. Essa foto é na entrada do Parque Meia Lua. Há algum tempo atrás foi colocada placa de sinalização no bairro, na entrada e na saída, melhorou. Só que havia ainda uma questão que alguns moradores questionaram, nós estivemos lá vendo. a questão da passagem de pessoas, pessoas que atravessam ali na padaria, para ir no ponto. e o local, como ele é bastante, é uma rotatória bastante larga, tinha pintura, mas também não tinha segurança, porque entrando o veículo, saindo o veículo do bairro, há uma questão de segurança e essa segurança agora poderá ser evitada com os tachões que nós pedimos para colocar ali. Quero agradecer a sua prefeitura e o pessoal do trânsito que fez a colocação dos tachões, também inibindo ali que o carro ultrapasse, passe em cima da sinalização. Então, vai ajudar bastante na questão da segurança, ali no Parque Meia Lua, na entrada do bairro. Então, quero agradecer o pessoal da prefeitura que fez a manutenção e colocou esses tachões lá, inibindo e ajudando para a questão da segurança dos pedestres que utilizam ali também aquela via na questão de trabalhar e passar ali para ir ao serviço. Próxima foto, essa foto também é no Parque Meia Lua, é também na rua Major José Laudelino de Moraes, só que é lá na praça. Ali, essa manutenção precisa ser realizada. Conversei com o pessoal da Secretaria de Infra, estamos marcando para ir lá essa semana ver. Conversei também com a sua prefeitura, o seu prefeito, para também fazer um um documento pedindo a manutenção, porque toda vez que chove, para a água ali e é muito horrível o cheiro, o mau cheiro, às vezes não dá para a pessoa passar, é um transtorno muito grande ali na praça. Então, a gente fez esse pedido por intermédio de documento e também por solicitação de moradores que moram ali perto. Aí, estive lá olhando, nós verificamos, vendo que realmente está baixo ali o asfalto e esperamos que em breve a secretaria responsável vá lá e faça a manutenção necessária para que evite a parada de água naquele local ali, na praça Francisco Lopes Chaves, no Parque Meia Lua. Quero agradecer mais uma vez a todos que me acompanham, as pessoas que estão me acompanhando agora, que me procuraram durante essa semana pedindo vários esclarecimentos e estou aí à disposição para esclarecer vários assuntos que você tiver dúvida. Eu sei que nós, como político, há crítica positiva, crítica negativa e é um direito do cidadão fazer a sua crítica, questionar, vir perguntar. E eu estou aberto aí, o meu gabinete está aberto, também atendo todas as quinta-feiras lá no Parque Meia Lua e não tenho nenhum problema de esclarecer vários assuntos que a população tiver dúvida em questionamento. Ontem estive no bairro andando também, conversando com vários moradores e estou aberto para esclarecimento qualquer que for a sua dúvida, qualquer esclarecimento de qualquer assunto. Então, me procure, que eu estou aberto a fazer o esclarecimento a todos os moradores da nossa cidade e, principalmente, do Parque Meia Lua. Pode colocar os meus contatos, por favor? Esse é o meu contato, tem a minha fanpage, tem o meu facebook, tem o telefone do gabinete 3955-2213, também tem o meu celular particular que é o 988-7817-58. E, se eu não estiver no gabinete, você me ligar, se os meus assessores já estiverem, é só deixar o recado que eu retorno para você ou irei ao seu encontro para esclarecer aquilo que você tenha dúvida, aquilo que você quer falar sobre o assunto da nossa cidade. Quero agradecer mais uma vez a sua participação, o seu apoio, você que me apoia e uma boa tarde a todos.